Caralho, hey DJ Rono Beat, que solinho malicioso meu mano, tá ligado né? MCR original e o resto é fraude Tô esturado no baile, joguei meu boné pra frente No pique todo de lacoste, gestão inteligente Ela vem jogar pro pai na cintura Vem o volume, só senta pra criminoso Galha de bola pra frente, de pistola na cintura Ficou toda saliente, com bandido de postura Na greta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só sento pra criminoso Só sento pra criminoso Só sento, assento, 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 assento pra criminoso Só sento, assento, 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 assento pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Galha de bola pra frente, de pistola na cintura Ficou toda saliente, com bandido de postura Na greta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só sento pra criminoso Só sento pra criminoso DJ Juan, seu cachorro Tá ligado, né? MCI original Posturado no baile, joguei meu boné pra frente No pique todo e lacoste, gestão inteligente E ela vem jogar pro pai na cintura Vem o volume, só senta pra criminoso Calha de bola pra frente, de pistola na cintura Ficou toda saliente, com bandido de postura Na greta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só sento pra criminoso Só sento pra criminoso Só sento, assento, 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 assento pra criminoso Só sento, assento, 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 assento pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Galha de bola pra frente, de pistola na cintura Ficou toda saliente, com bandido de postura Na greta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só sento pra criminoso Só sento pra criminoso DJ Juan, seu cachorro